Eu sou o Caio T5, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Byte5. Hoje eu vou ensinar a vocês como se conectar em 2023 no ICQ e no IRC, ou MIRC se você preferir. Já viu que o vídeo é bacana, né? Então, se inscreve no canal, deixa um like pra nós aí e vamos pro vídeo. Pessoal, então no vídeo passado, desculpa a roquidão aqui, eu falei pra vocês que eu traria a forma de como se conectar no ICQ em 2023. Então, pessoal, pra quem ainda não sabe, o ICQ, ele pertencia a Mirables nos anos 90 e foi vendido. E a empresa que comprou ele, continuou o ICQ, porém mudou algumas coisas, né? Você ainda consegue logar no teu ICQ, no número que você tem se você tiver uma senha, e se não faz muito tempo que você logou pela última vez, com o mesmo número e etc. Porém, hoje o ICQ, ele fica atrelado no número do teu celular, assim como o WhatsApp, o Telegram e outros. Então, ele deixou de ser aquela coisa que ele era antigamente e você não consegue mais conectar com os clientes, os clientes antigos, esses Windows 95, 98, XP, não tem como mais, pessoal. Então, um dos projetos do canal que a gente fez aqui foi subir um servidor de ICQ do zero. Então, esse servidor tá rodando faz mais de um ano, totalmente estável, tá? E a ideia era justamente trazer compatibilidade pros sistemas antigos, pro pessoal que gosta de retrocomputação, pra você utilizar aí no teu Windows 95, 98, MiE, XP, tá? Então, eu vou mostrar aqui da melhor forma, é lógico que tem outras formas que funcionam em outras versões, isso aqui, porém eu vou mostrar aqui, nesse sistema aqui com o Windows 98, né? Poderia ser ME ou 95, daria na mesma, utilizando a melhor versão pra isso, que é a 99B. Mas também dá certo em outras versões, em outros sistemas, né? Mas o método talvez mude um pouco, tá? No 99, você vai abrir o instalador normalmente. Pode continuar. Aceita. Continua. Continua. Sim. Pode criar o ícone. Sim. Se você estiver usando o sistema operacional em inglês, você clica na opção de baixo. Do contrário, você vai clicar na de cima. Ele vai instalar. Finalizou. Pode abrir o CQ. E aí, ele vai te perguntar se você quer criar um novo número de CQ, ou se você quer usar um existente. Obviamente que o seu número da época, não vai dar pra você usar aqui, porque o meu servidor não tem todos os números cadastrados. Você pode criar um novo, tá? Mas como que você vai fazer, né? Como que ele vai se conectar? Porque o servidor do CQ acabou. Então, como que você faz pra poder criar um novo, um existente aqui? Primeira coisa, você tem que clicar aqui em Fora de Minuse. E você vai trocar aqui, ó. Eq.mirables.com. Você vai trocar pra icq.byte5.com.br. Beleza? E aí, se você quiser criar um número novo pra se conectar no CQ, você seleciona essa primeira opção aqui. Seleciona, no caso aqui, ninguém mais vai estar usando o modem, dial-up, né? Se tiver, seleciona essa opção. Caso contrário, seja a rede normal, como vai ser a maioria das pessoas, né? Máquina virtual ou máquina moderna ligada em rede. Você seleciona essa opção aqui. E hoje em dia, todo mundo tá usando NAT, né? Então, seleciona essa opção aqui também. E aí, você vai clicar pra frente, né? Só que você vai selecionar essa opção aqui, que você não tá usando softs, tá? Então, pode dar um next aqui. Aqui, pode deixar o padrão. Total, total, dá ok. Aí, você vai colocar seu nome, né? Assim como você faria na época. Põe lá, por exemplo, eu já tenho um cadastro aqui, mas eu vou criar um outro aqui. Colocar by T5. Aí, eu tenho que colocar um sobrenome, né? Canal. E aí, eu coloco aqui um nick, né? Vou colocar T5, né? Aqui um e-mail, né? Eu posso colocar aqui, caiu, arroba, byt5.ca.br, né? E posso dar a lançar aqui. Aí, aqui a parte de interesses, CEP, HP, né? Homepage. Isso aqui tudo é opcional. Você não precisa de preencher. Pode dar next. E ele serve aí do ICQ. Você não precisa de participar se você não quiser. Next também. Escolhe uma senha pra você... Detalhe que essa senha tem que ser de, no máximo, seis caracteres. Tá? Então, coloca uma senha de seis caracteres aí. E aí, você escolhe se a sua autorização vai ser necessária. O pessoal pode te adicionar ou se qualquer um pode te adicionar. Né? Isso aqui, tanto faz, tá, pessoal? Você pode não publicar o IP se você quiser. Publica, né? E aí, você manda next. Dá um sim aqui. Ele vai se registrar. Ó, gerou um número pra mim. A partir de agora, esse é o meu ICQ que eu tenho que decorar pra poder passar pras pessoas. Né? Posso dar um next aqui. Next de novo. Done. Pronto. Conectei ao ICQ. E aí, eu já posso sair adicionando pessoas aqui, né? Vou botar um pack. Tem várias pessoas. Posso adicionar elas aqui na minha contact list e bater papo com meus amigos. E o restante é exatamente como era na época do ICQ, pessoal. Mas aí, você me pergunta. Caio, eu tenho um número meu de ICQ e eu gostaria de utilizar esse mesmo número. Como eu faço? Bom, aí você vai mandar um e-mail pra mim. Tá? O e-mail que você vai mandar, manda no meu pessoal. Meu e-mail pessoal é... Vou escrever aqui pra vocês. Caio T5, arroba de e-mail, pô. Pode mandar pra mim nesse e-mail. E você vai falar pra mim qual que é o seu nome. Nome e sobrenome. Pode ser fictício. Não tem problema. O seu e-mail. Esse precisa de ser de verdade. O número do ICQ. E uma senha de seis caracteres. Você pode trocar depois, tá? Mas você me passa uma senha e eu vou gerar pra você o número, o mesmo número que você usar. Aí, o que você vai fazer? Quando eu passar pra você, né? Vou voltar aqui no começo. Vou remover esse CQ do meu computador aqui. Vou remover também o registro, porque eu não quero manter mais o número. Deu aquele remover do nome X, né? Beleza. Novamente, tô na mesma tela, né? Aqui no admin, usa. Preciso de trocar. Só que, pessoal, só pra você trocar. Quando você faz o cadastro, eu crio um número novo. Depois que você instalou, você não precisa mexer mais nisso aqui. Então, aqui, CQ.byte5.com.br. Dá OK. Aí, você vai vir aqui, depois que eu te mandar o teu cadastro, o seu número do CQ e a sua senha, né? Que vai ser exatamente como você colocou. Assim que eu confirmar o seu cadastro, você vai clicar aqui em Existe um CQ, né? Mesma coisa, vai colocar aqui que você tá atrás de Faro e LAM, né? Aqui, padrãozinho, padrãozinho. Pode colocar aqui, padrão. E aí, você vai colocar o número do CQ que eu criei lá pra você, né? Porque esse processo de criar um número específico, isso é manual, tá? Então, eu vou criar, vou passar pra você, vou escrever aqui. Eu criei pra você. E aí, você vem e coloca o número do CQ, a senha que você me mandou aqui. E aí, você vai poder... Ah, eu já tenho ele aqui na minha máquina adicionada. Deixa você ter um outro aqui. Aí, beleza. Então, Eu conectei aqui com um ID Que eu registrei arbitrariamente, né? Conforme tinha na época. Então, você pode criar o seu ID da época, desde que você me avise. E sobre o CQ, pessoal, é isso aí. É assim que vocês criarem o de vocês, me adiciona, tá? Não é sempre que eu tô online, porque não é sempre que eu tô com o PC retroligado, mas eu entro bastante. Então, aí você, quando for me adicionar aí, você vai clicar em ADD Users aqui. Preencha aqui, ICQ number. Coloca 32693297. Esse é o meu ICQ. E aí, você pode me adicionar pra gente bater um papo aí. Chama seus amigos. Enfim, brinca à vontade. Tá certo? Legal, pessoal. E o IRC, né? O MirC, como é que funciona? O MirC funciona até hoje. Numa máquina antiga, você pode se conectar numa rede que também eu rodo, né? Eu e algumas outras pessoas que estão nesse projeto comigo. A gente roda uma rede que é um cover, né? É um tributo. A Brasnet, né? Então, se você quiser se conectar numa rede que é bem fiel à Brasnet, né? Não é a rede verdadeira. A Brasnet acabou, né? O bom era o Maurício. E ele acabou com o projeto. Mas se você quiser se conectar numa rede que é muito parecida, que tem o mesmo nome, você pode se conectar lá na nossa rede. Como que você faz? Você abre o seu script, né? Se você tiver... Ele vai conectar automaticamente, mas eu vou... Eu vou voltar do zero aqui. Pra gente fazer o processo inteiro juntos, né? Então, basicamente, você vai baixar o seu script aí, né? Quando você abrir o seu script, ele vai trazer essa tela aqui pra você. Ele vai estar aqui. Você só coloca o seu nick aqui, como colocaria na época também. Provavelmente vocês sabem tudo disso aí, né? Dá OK. E aí você vai digitar aqui, ó. A parte importante, né? É como se conectar. Pra quem não se lembra, vai digitar aqui barra server irc.redebrasnet.org. Esse é um dos endereços. A gente tem irc.redebrasnet.org, irc.brasnet.vip. Ou, se você preferir, pra ficar fácil, irc.bytc.com.br. E aí? Ele vai se conectar. No caso aqui, tem um link que já tá em uso. Porque eu já tô conectado em outro cliente aqui, né? E aí... E ele vai se conectar. Provavelmente eu tô... Tem que trocar aqui. Perdão. E aí? Nos conectamos aqui. Automaticamente ele entra no canal Brasil. A gente pode bater um papo aqui no IRC como antigamente. Se tiver usando um cliente mais moderno de IRC, você pode se conectar também da mesma forma. E o interessante é o seguinte, né? Essa rede aqui, esse cover da Brasnet aqui, ele aceita essas conexões de PC antigo porque ele não exige SSL, tá? Mas, a gente é compatível com SSL. Então, se você tiver um cliente novo e quiser se conectar com SSL, né? A porta sem SSL é 6667, né? O padrão da época. E se a porta sem... E a porta com SSL é 6667. Tá certo? Tem IPv6 também, tá? Se você queira se conectar aí pra vocês, tem a possibilidade. E, pessoal, era... Hoje era isso mesmo que eu queria trazer pra vocês. Queria trazer o ICQ. Queria trazer o IRC pra vocês se conectarem. Pra gente poder bater um papo aí, todo mundo. Quem quiser me adicionar, eu já falei meu número aí pra vocês. Fiquem à vontade. E obrigado quem viu até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.